Nos últimos meses, mais de 300 pessoas foram atacadas com seringas em clubes noturnos e concertos em França. O caso está a preocupar população e autoridades. Medo na pista de dança. A badalada noite parisiense ameaçada por ataques com seringas. Eu estava me divertindo com amigos durante a madrugada. De repente, eu comecei a sentir dores, muitas dores em todo o corpo. O que o criminoso aplica nas pessoas? Drogas, sangue contaminado, remédios. Esse mistério espalha pânico e desafia a polícia francesa. A imprensa deu amplo destaque para o assunto e não falem outra coisa. Mais de uma centena de jovens franceses covardemente atacados em boates, bares e shows. Eu tenho medo, tenho medo de que isso aconteça de novo. Eu quero que essas concordem. Paris, a capital francesa, sempre foi conhecida pela noite glamurosa e animada. Mas agora, toda a festa perde espaço para a tensão e o medo. Assunto nas bancas de jornais e nas ruas. Na verdade, nós vamos à boate para fazer a festa, beber, sorrir e não para acabar assim, para ser picado. E ainda menos, para ser contaminado, não sei com que substância, talvez uma droga ou não sei o que mais. A imprensa francesa chama os ataques de picadas selvagens. De acordo com o Le Monde, as reclamações se multiplicaram nas últimas semanas. Picadas misteriosas na boate semeiam preocupação na França, destaque esse outro jornal. O Le Figaro informa que, no final de abril, 50 ataques foram registrados no país. O Le Parisien diz que, no último fim de semana, seis novos ataques ocorreram na cidade de Montpellier. Além de Paris, episódios semelhantes aconteceram em outras nove cidades do interior da França. Na cidade de Nantes, foram 45 ataques com picadas de agulha nos últimos dois meses. Houve vítimas até no Festival da Primavera de Burges, realizado no fim de abril. Segundo os depoimentos, os principais sintomas causados são náuseas, vertigens, perda de equilíbrio, suores e dores musculares. Damien foi atacado no braço numa famosa boate de Paris. O jovem diz que o ataque ocorre geralmente no meio da multidão, quando todos estão dançando, bebendo e que a vítima normalmente só percebe depois. Segundo Damien, outras pessoas foram picadas pelas seringas naquela mesma noite. Na boate onde eu estava, três rapazes foram picados naquela noite. Os jovens citados por Damien divulgaram vídeos comentando a violência nas redes sociais. Damien diz que hoje passa bem e que está fazendo tratamento preventivo contra doenças infectocontagiosas, como a AIDS. Eu penso que o cara que está picando é alguém que quer abusar das mulheres. Acaba golpeando os rapazes porque está com ciúmes das garotas ou simplesmente para fazer mal mesmo às pessoas. A polícia francesa prefere não falar sobre o assunto e não revela o número exato de vítimas dessa onda de crimes que começou no final do ano passado. Segundo fontes não oficiais, mais de 100 jovens já foram atacados só nos últimos três meses. Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, os investigadores franceses trabalham em sigilo para identificar e prender os criminosos. Essa jovem não quer ser identificada. Ela mostra as marcas da agulha. Eu estava me divertindo com amigos e durante a madrugada eu comecei a sentir dores, muitas dores em todo o corpo. E tudo aconteceu muito rápido. Eu jamais tinha sentido aquilo. A jovem disse que sentiu um sono incontrolável e que não percebeu quando foi atacada. Eu não senti nada, não senti nada. Eu não compreendo como a pessoa conseguiu fazer isso e eu não ter sentido nada na hora. Hoje ela está bem. Fez exames preventivos, mas apesar de os resultados negativos, ainda tem medo de ter sido contaminada com alguma doença. No Brasil, ataques semelhantes aconteceram há seis anos no metrô de São Paulo. Segundo a polícia, 25 mulheres teriam sido atingidas por criminosos com picadas de agulha. Todas elas registraram um boletim de ocorrência e a polícia começou uma caçada ao maníaco da seringa. As investigações revelaram que se tratavam de dois criminosos. Eles foram presos. Um deles, Benedito José da Silva, de 62 anos. Estava com 25 seringas novinhas. Depois das prisões, os ataques no metrô de São Paulo acabaram. Na França, a identidade dos criminosos e o conteúdo presente nas seringas ainda desafiam a polícia. Os investigadores aguardam os resultados das análises toxicológicas de várias cidades para confirmar se a substância aplicada é a mesma. Também não se sabe qual tipo de agulha ou seringa tem sido utilizado nas agressões. Até agora, nenhum caso de morte foi noticiado. Segundo essa infectologista, as vítimas dos ataques devem repetir os exames de sangue para investigar o risco de algum contágio. Existe uma janela imunológica para algumas doenças infecciosas. E isso demanda que a pessoa faça seguimento para avaliar essa possibilidade, às vezes chegando até seis meses. A Aline é uma cantora brasileira que trabalha na noite parisiense. Ela está assustada com os ataques e com medo de fazer shows. Sem saber se alguém vai estar com a seringa escondida, alguma coisa do tipo. Infelizmente, isso vem acontecendo muito. O pior de tudo é não saber o que está dentro da seringa. Enquanto os criminosos não são identificados, as boates reforçam a segurança para tentar evitar os ataques e não perder os clientes. Esse brasileiro, promotor de eventos, trabalha em parceria com várias casas noturnas em Paris. Contratamos mais seguranças, até seguranças apaisanas também, para estar dentro da casa de show, entendeu? Acompanhando esses certos indivíduos que são suspeitos e para tentar inibir. Demian, mesmo depois de picado, continua saindo para dançar e se divertir. Eu fui o primeiro rapaz picado nessa boate. E mesmo assim, eu já voltei a me divertir. E posso ser honesto? Acredito que mesmo os outros jovens picados não vão parar de se divertir.